Com a boca, soltando o verbo sabe com quem, com o seu bonito, do seu pá... Aê, Graça! Ah, não. Quero saber aqui do tesouro onde é que tá, tá? Fala logo que é melhor pra tu. Oi, tudo bom? Sou Aurora. Tô com problema senil. Que tesouro, que tesouro? Não adianta ficar mentindo pra mim, não, tá? Eu tô sabendo que o tesouro do meu avô tá escondido aqui na tua casa. É melhor me entregar por bem ou por mal. Tu acha mesmo, Pará, que se eu tô com um homem gostoso desse aqui nessa casa que eu ia tá cavando coisas se tivesse um tesouro? Exatamente. O único tesouro que eu carrego é a Alice. Alice? No País das Maravilhas. Quer ver o coelhinho? Não, 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 não. Quer ver aqui, ó. Não, peraí, Graça! Para, Graça! Para, Graça! Gente, por favor! Para, Graça! Graça, no balanço! Seu monstro quebrou as minhas unhas! Ó, Graça, a tesoura é meu, tá? Ramiro, meu avô, era meu avô de sangue mesmo. Eu quero que teu avô vá pra porra, porque se essa... Você manda neste morro, ô seu cretino! É da porta pra fora, aqui quem manda sou eu. Ó, tu tá procurando problema pra tua vida! O problema sou eu, tá? Encarneou esse cutícula que eu não tô tempo de ir na podóloga. Ó, olha, eu falei, eu te avisei e você não quis me escutar. Agora eu vou ser obrigado a usar de violência! Gente... Porra! Eu vou... Porra! É essa, meu irmão! Priquitita? Meu Deus! Priquitita é o escambau. Pra quem não me conhece... Prazer... Ramiro! Vovô! Ramiro, maçã! O bravo! Vovô! O vovô é o cacete, meu irmão. Como eu, o bravo, não parece nem que é meu neto me chamando de vovô, porra. Jesus, Maria José, desconjuro. Ele é bravo mesmo, né? Porque tanta gente pra ele incorporar, incorporou no cão. Pois é. Ah, não. Oi, eu sou a entidade da graça. Eu sou o quase qualino. Quase, quase, quase. Quase fundo. Quase fundo. Que palhaçada é essa? Vovô, por que você tá aqui? Você tem alguma coisa importante pra me falar? Claro que eu não sou otário, eu não vim à toa. Presta atenção. Vamos parar com esse negócio. Esquece esse tesouro que só trouxe desgraça pra nossa família. O que o senhor disse é uma ordem. Eu não quero nem chegar perto desse tesouro, não. Oi, fala um pouco mais alto. É que a gente fala por telepatia. Oi, Ramiro. Ele pediu pra você não usar nada desconsiderar. A multa, o senhor tá querendo me cobrar da graça. Tá, tá. Esse mês eu abro mão. Mas no próximo mês, eu tô aqui e eu quero o meu dinheiro. Isso é historinha de que não pode pagar. Tá bom. Não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. Para hoje. Ramiro, vamos subir. Vamos, Ramiro. Vamos pegar o Rebouças. Eu vou a hora que eu quiser. A gente pega o Rebouças pra ir embora. Por que ela tá assim? Porque o inferno é depois do Rebouças. Ué? Foi embora, gente. Foi... Voltou, Prequitita? Nossa, que maravilha, hein, filha. Nossa, ela interpretou bem pra caramba, cara. Arrasaram, arrasaram. Arrasou.